Os intelectuais estão tendo uma dificuldade enorme de entender o voto no Bolsonaro. Me parece que, mais uma vez, nós somos pegos pela nossa atração ao texto e não às imagens. Nós estamos tão envolvidos com livros, com o texto, com a escrita, que nós não percebemos ou não queremos perceber que o mundo moderno é um mundo imagético, é um mundo onde, para nós entendermos a consciência popular e não a nossa consciência intelectual, nós temos que ir aos estudos da iconografia e tentar localizar na iconografia quais são as imagens que estão na jogada, que determinam, digamos assim, o pensamento genérico de uma época ou de um período determinado e a sua relação com valores morais. Me parece que essa associação entre valores morais e imagens, entre a capacidade de indignação que as imagens podem trazer e, portanto, um estudo iconográfico e, portanto, uma atenção para aquilo que só os marqueteiros sabem fazer e os filósofos acabam não sabendo fazer, que é o entendimento de uma certa psicologia popular a partir da associação de imagens que estão na jogada. Eu vejo bem isso quando nós temos aí dois tipos de reação quanto às imagens nesse período eleitoral. Se você olhar para as imagens que nos horrorizam e que nós associamos ao Bolsonaro, não são as imagens que horrorizam a população e que a população se relaciona com outras imagens de horror e essas imagens de horror da população em geral, a população não intelectual, se ligaram ao PT e ao Lula. Vou dar um exemplo claro para vocês perceberem isso. Nós intelectuais ficamos muito chocados quando o imaginário que nos é mostrado é o imaginário do nazifascismo. Então, a suástica, os campos de concentração, a agressão às mulheres, a agressão aos gays, a xenofobia, essas imagens que estão associadas ao fascismo, elas nos causam pavor. Nós somos politizados demais, então o nosso imaginário de horror tem a ver com crimes políticos. Crimes contra a humanidade, mas por motivos políticos. A imagem que horroriza a população ou que marca mais a população é a imagem dos crimes comuns. Tanto é que o noticiário popular, o chamado noticiário popular, relata crimes comuns. Então, o drama do crime comum tem um imaginário, uma iconografia totalmente diferente. E principalmente a questão da condenação e da cadeia. Quando você passa filmes de condenados, da cadeia, da cadeia comum, da vida na cadeia ou da prisão, eles têm um sucesso enorme na população, porque ela associa o mal à condenação do juiz, ao marquelinho do juiz, às barras da prisão, ao uniforme de prisioneiro, que muitas vezes é tão imagético que não é nem o uniforme que nós usamos, é um uniforme imaginário de listras. Fica claro que na população essa imagem do crime, da maldade moral, ficou associada ao PT. O Bolsonaro não levou essa imagem. O Bolsonaro levou a imagem da suástica, a imagem do crime político. E o Lula levou a imagem do crime comum, do ladrão comum, do ladrão que foi condenado, do ladrão que foi acompanhado pela polícia, aliás, vários petistas, para ficar na cadeia. Essa imagem do nazismo é construída pelos intelectuais e colocada no Bolsonaro. E a imagem do ladrão é construída pelo pichuleco e colocada no Lula. Então, veja, não é questão de uma imagem gravar mais que a outra. É uma questão que são imagens para ser associados por públicos diferentes, que dão importância diferente ao que é crime e ao que não é crime. E a população vota com a imagem popular porque ela é a maioria. Então, os intelectuais estranham essa relação. Os intelectuais não dão atenção para o pichuleco. Os intelectuais não dão atenção para esse tipo de crime. E isso faz com que alguns intelectuais, inclusive, até perdoem o crime de roubo, por tanto que eles não dão importância a esse crime. Vários intelectuais perdoaram o PT. E não perceberam que, ao perdoar o PT, eles estavam associando um imaginário que só eles têm, que é o crime político como crime importante, que deve ser punido. Enquanto que, para a população, é o crime comum que deve ser punido. Se nós não tivéssemos passado todos os filmes sobre nazismo durante todos esses anos, o Hitler já teria sido perdoado pela maioria da população. O crime político tem uma conotação de um drama que sempre nos leva a achar que quem está sofrendo por ele está sofrendo porque entrou na política. Enquanto que o outro crime horroriza a parte da população porque ela tem a sensação de que aquele crime faz parte do destino. caiu a cabeça, o cara é criminoso, aquilo é a vida do pobre que rouba, que não rouba. Então, esse drama familiar, que é quase uma novela, é muito assimilada pela consciência popular. E aí vem a história do que é crime. Isso fica bastante claro para a gente quando a gente escuta alguém falar Eu não matei e não roubei. Por que eu mereço isso? Quer dizer, o que é crime? Matar e roubar. Joga isso para a questão da política atual. Quem matou e quem roubou? O Bolsonaro não roubou. Ele não faz parte da lista da Odebrecht, ou pelo menos não faz parte da grande lista. E o passado dele malufista não conta mais, porque o que conta é a campanha. E ele não roubou. E ele não matou. Entendeu? Pronto. Agora o PT não só roubou, como paira aquelas mortes do Celso Daniel e tal, sobre as costas do petismo. Bom, resultado. Se você olha para o que os intelectuais estão esperando e para o que a população está esperando, as imagens que chocam um e outro são diferentes. E a imagem que choca a população é a imagem que calou sobre o PT. E a imagem que choca os intelectuais é a imagem que calou sobre o Bolsonaro. Então são dois mundos. Agora, o mundo dos intelectuais, para entender a si mesmo e para entender o mundo da população, precisa trabalhar com a iconografia, precisa se dedicar um pouco mais à semiótica. E precisa entender a seguinte coisa. Nós gostamos de ser profundos, de sermos metafísicos, de ir aos fundamentos. E nós desprezamos o que está na superfície. A imagem é o que vem primeiro, é o que está na superfície. E é o que nós não devemos desprezar. O banal é o que nós não devemos desprezar. A atividade filosófica não é ir ao fundo. É ficar na superfície para desbanalizar aquilo que nós estamos cansados de ver. E nesse sentido, para entender a população, é ir mesmo à superfície no sentido do superficial. Do superficial. Mas muita gente acha que ficar no superficial é ser superficial. Mas não. Ficar no superficial é entender o superficial. É entender o jogo de imagens e aonde cala uma imagem e aonde cala outra imagem. O Pichuleco foi muito importante porque ele trouxe a preparação para a prisão do Lula. E a hora que o Lula foi preso, ele se tornou criminoso. Todas as pessoas com quem eu conversei disseram O grande problema é que nós não queremos que o Lula, da cadeia, administre a nação. Há pouco tempo essas mesmas pessoas estavam falando assim O Lula é inocente. Mas a partir do momento que ele vai preso E aparece a imagem dele como sendo conduzida pelos policiais A imagem do Pichuleco faz sentido. E aí tudo muda. Tudo muda. O antipetismo está associado a esta iconografia E não simplesmente ao antipetismo como se fosse texto contra texto Não é texto contra texto São imagens caladas contra imagens caladas em grupos diferentes É isso E aí Obrigado.